Tirei a minha camisa de marca, botei chapéu e botei na surrada Hoje é dia de vaquejada Já não tem meu caminhão preparado Vai ter cerveja, mulher e churrasco E hoje eu vou botar pegado Tá tudo organizado no grupo do WhatsApp Vai ter bagaceira, virote de qualidade E tu vai ver o que é uma parra de verdade Sete horas da manhã Eu sem som e sem imagem A mulher só me ligando Eu na rapa ligar Tirei a minha camisa de marca, botei chapéu e botei na surrada Hoje é dia de vaquejada Já não tem meu caminhão preparado Vai ter cerveja, mulher e churrasco E hoje eu vou botar pegado Tá tudo organizado no grupo do WhatsApp Vai ter bagaceira, virote de qualidade E tu vai ver o que é uma parra de verdade Sete horas da manhã Eu sem som e sem imagem A mulher só me ligando Eu na rapa ligar Sete horas da manhã Eu sem som e sem imagem A mulher só me ligando Eu na rapa ligar Sete horas da manhã Eu sem som e sem imagem A mulher só me ligando Eu na rapa ligar Sete horas da manhã Eu sem som e sem imagem A mulher só me ligando, viu na rapariga A mulher só me ligando, viu na rapariga